Aqui, 125 gramas de bacon em cubinhos. Eu vou dourar esse bacon e depois eu vou retirar, porque eu quero adicioná-lo no final. Se você não quiser usar bacon, você pode usar cubinhos de salaminho, que também fica muito saboroso. O processo vai ser o mesmo do bacon. Agora, caso você não queira usar nem bacon, nem salaminho, queira usar uma coisa mais light, você pode usar cubinhos de presunto, cubinhos de peito de peru, cubinhos de peito de frango, mas isso você só vai adicionar quando você for adicionar os outros ingredientes, porque vai dispensar essa fritura, no caso do bacon e do salaminho, para que a gordura do salaminho e do bacon frite e não fique aquela coisa desagradável de comer. Então vamos aqui refogar bem. Esse bacon que eu comprei, ele é quase 100% só carne. Vocês podem ver aqui, praticamente não tem gordura. Mas de qualquer maneira, eu vou retirá-lo e vou escorrer aqui, nesse papel. Agora que eu só tenho a sujeirinha realmente da panela, aqui não tem gordura, eu vou adicionar duas colheres de sopa de azeite, mas você use a gordura que está acostumada ao óleo. E eu aqui tenho uma xícara de alho poró picadinho. Gente, alho poró é uma opção muito boa para quem não gosta de cebola, porque ele não tem aquela ardência da cebola, e no refogado ele praticamente some, mas o sabor dele está lá. Esse aqui é orgânico, eu tirei do meu jardim. Sempre que possível, utilize ingredientes orgânicos. É bom para a sua saúde e para o nosso planeta. Mas se por acaso você não conseguir encontrar um alho poró, você pode usar uma cebolinha mesmo, que vai fazer o trabalho muito bem. Como eu tenho vários ingredientes bem acentuados, nessa receita eu não vou usar alho. Mas eu estou usando aqui duas pimentinhas de dedo de moça sem semente. Elas também são orgânicas. Quando você retira as sementes, a pimenta fica mais suave. Mas, caso você não goste, ou alguém para quem você vai fazer esse prato também não aprecie pimenta, não é um ingrediente imprescindível. Você não coloca pimenta. Ai, mas faz uma diferença. Não só no aroma, no paladar, quanto visualmente que é uma coisa linda. Eu aqui vou esperar que o alho poró dê uma leve suada. E eu vou ajudar que ele libere a água, colocando um tiquinho de sal. Quando você adiciona sal num refogado, que tenha bastante cebola e alho, você ajuda que esses alimentos liberem água e com isso eles não vão queimar no fundo da panela. Não necessariamente, quer dizer que você já está temperando. Eu gosto de botar aos pouquinhos o sal, para a gente ter sempre uma comida saudável e não tão salgada. Olha, já está começando a querer ficar douradinha. Então eu vou adicionar os outros ingredientes do meu molho. Eu aqui tenho 400 ml de leite frio. Porque eu comentei com vocês que esse meu molho, o espessante vai ser a maizena. Então a maizena é sempre dissolvida no líquido frio. Eu não vou colocar todo, porque eu quero dissolver a maizena previamente nele, para ficar mais fácil. Então eu vou botar um pouquinho. E agora eu tenho três colheres de sopa de maizena. Vou colocar aqui. Vou pegar um foezinho e vou... incorporar essa maizena aqui. Agora aqui eu vou adicionar meia xícara de cogumelo que eu piquei em cubinhos. Porque eu quero que esse molho fique bem delicado. Então eu piquei todos os ingredientes quase que do mesmo tamanho. E um quarto de xícara de alcaparras picada. Caso você não queira usar alcaparras, você pode usar azeitonas que também vão fazer o mesmo trabalho. Aqui agora a gente vai dar uma misturadinha. Vocês podem ver que ele já está começando a querer engrossar. E agora eu vou adicionar 200 ml de creme de leite. E vou voltar com o bacon agora aqui para a panela. Esse molho aqui, ele é ótimo porque ele pode acompanhar não só o macarrão, como qualquer outro dos legumes que você queira gratinar. Ou se você quiser fazer ele um pouquinho mais grosso, acompanhar uma carne ou um frango. Agora está na hora de eu ver como é que está o tempero. Eu vou colocar mais um tiquinho de sal, porque a gente vai adicionar o macarrão aqui. Tudo bem que eu também tenho queijo, claro. As minhas receitas têm sempre que tem que ter queijo. Mas o queijo que eu vou usar é um queijo suave e não é muito salgado. Pronto. Agora a gente vai deixar o molho quietinho. Ele não precisa engrossar, porque como ele vai ser a base para eu gratinar o meu macarrão, ele vai no forno, vai dar uma engrossada, mas eu quero que ainda fique bem cremoso. Uma das dicas que eu dou para quem gosta de cozinhar o macarrão, que é uma coisa simples, é a seguinte. A panela tem que ser bem grande em relação à quantidade de macarrão. E outra coisa. A gente deve cozinhar o macarrão com água fervente. Se você colocar o macarrão na água fria e esperar que essa água entre a ebulição, o que vai acontecer? Esse macarrão vai grudar todo. Então, nós precisamos colocar bastante água numa panela bem grande. Aqui eu tenho esse macarrão parafusinho, que eu acho lindo, mas essa receita cabe qualquer tipo. Fetutine, espaguete, aquelininhos de ovos, lacinho, qualquer tipo de massa. Como eu vou usar um molho com bastante coisa, 120 gramas servem duas pessoas tranquilo. Mas se for um molho mais ralinho, tipo só um molho de tomate, você deve aumentar um pouco essa quantidade, mais ou menos por 80 gramas por pessoa. Então, vou botar o macarrão e vou cobrir com uma água fervendo. O macarrão precisa de espaço para poder crescer. Se não, o que acontece? Se você colocar ele numa panela pequena com pouca água, ele não vai conseguir crescer o que ele tem que crescer. É sempre bom você dar uma mexidinha para soltar todos os pedacinhos do macarrão. No caso do ninho de ovos, você precisa de um garfo ou daqueles utensílios próprios para macarrão para soltar os ninhozinhos. Se você colocar os ninhos e deixar, eles vão ficar realmente um ninho todo grudado. A gente agora tampa. E assim que entrar em ebulição, a gente vai salgar essa água. O macarrão, ele não deve cozinhar demais. Principalmente nesse caso que eu vou usar o macarrão para colocar com o molho e levá-lo ao forno para gratinar. Porque se você cozinha demais, o que acontece? Ele vai ficar mole e quando você levá-lo ao forno com algum molho, com queijo ou o que for, ele vai virar uma coisa só, tipo uma sopa e não um macarrãozinho que você consegue sentir os pedacinhos. Agora que ele já começou a ferver, eu vou salgar. Na realidade, esse sal aqui é para ajudar que o macarrão fique mais saboroso. Como diz a Nadiella, quando você cozinha uma massa, ela tem que estar tão salgada igual o mar Mediterrâneo. Mas eu acredito nela. Então, vamos salgar a água do macarrão. Olha só, ele já está cozido, então agora é a hora da gente escorrer. Outra dica, nunca lave o macarrão, pelo amor de Deus. Além de você esfriar a massa, inclusive deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Além de você esfriar a massa, você, com a lavagem, você leva embora grande parte do amido, que isso também ajuda que o macarrão fique grudento. Então, aqui a gente vai só escorrer. E outra dica, sempre guarde um pouquinho da água do cozimento, porque ela tem bastante amido e ela ajuda a dar uma engrossada no seu molho. Eu escorri o macarrão, ele está no ponto. E você que também gosta de uma bela massa, E eu vou aproveitar e deixar para vocês algumas dicas de vídeos relacionados a uma massa, não só no lado do macarrão, como outro tipo de massa. Olha essa pizza. Ela é muito saborosa e fácil de fazer. E ainda você que gosta de comer um pãozinho caseiro, mas não tem muita paciência para ficar sovando, esse é um pão maravilhoso. Você quase não tem trabalho. Eu vou deixar os links aqui para vocês assistirem mais tarde. Outra coisa, não se deve colocar azeite agora na massa, porque senão o azeite vai fazer uma película e vai impedir que o molho seja absorvido pela massa. Então, se você quer usar azeite no seu macarrão, na sua pasta, use na hora de comer. É um macarrão com queijo, porque queijo é tudo. Então, aqui eu tenho um queijo Minas padrão. Eu tenho 100 gramas, que eu cortei em cubinhos. E agora é a hora de eu adicionar. Então, eu vou jogar aqui, esse queijo divino. Mas você pode usar um queijo mais forte, caso você seja fã. Você pode usar um queijo prato, você pode usar uma mussarela, você pode usar até um provolone ou outros tipos de queijo mais forte. Olha, agora é bem simples. Eu só vou dar uma misturada nos pedacinhos de queijo, para que na hora que eu coloque o molho por cima e levar ao forno para gratinar, eles derretam no meio. Ai, meu Deus. Agora vamos colocar o molho. Delicadamente, você vai incorporando o molho à massa, ao macarrão. Dá uma alisadinha assim. E aí